Hoje eu me levando, a chance eu me recolho, essa gona torna e profunda nessasintegras ela vai calor e pior, ela nãouceu a chuva, o céu está aberto e chuva da chuva da granulidade que seja molhado por essa chuva ganhando a É a glúria, é a glúria, é a glúria. É a glúria, é a glúria. É a glúria, é a glúria. É a glúria. Eles são os voluntários. São os voluntários. É a glúria de Deus. É a glúria de Deus. É a glúria de Deus. Tem sempre alguém de olho em você. São totalmente os solos do mundo. Mas são apaixonados. Tem alguém pra chamar pra você? Aleluia! É a glúria profundo. É a glúria, é a glúria, é a glúria profundo. Não, eu não tenho sua vida preciosa pra si. É a glúria de Deus. Ele vai até o fim. Ele paga o preço. É o preço que eu não conheço. O feliz que o inimigo não tem. Profeita de Deus. É a glúria, é a glúria, é a glúria, é a glúria. É a glúria, é a glúria. Ei, a ameixada será, escuta a profeta, profeta, não tem mais, as redes armarão pra ti, mas contigo estará, o grande eu vou ir. Ei, profeta, profeta, não tem mais, fala, fala o que o papai mandou. Eu também vou profetizar, vou falar, vou falar tudo o que Jeová lhe manda. A liga ocala, profetiza e espalha, a cruz de a terra, tá obrado por Deus, enciclado a indeterminado, a igreja vem a sua vez, que o povo não se corrompa. Santidade ao Senhor, a terra sem profeta, corrompida será, mas já vive, profeta, profeta de Jeová. A liga ocala, profeta de Jeová, te mandará. A liga ocala, profeta e espalha, a cruz de a terra, tá obrado por Deus, não tem mais, 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 não tem mais. A liga ocala, profeta e espalha, a cruz de a terra, tá obrado por Deus, não tem mais, não tem mais, não tem mais, não tem mais, não tem mais. A liga ocala, profeta e espalha, profeta e espalha, profeta e espalha, a cruz de a terra, tá obrado por Deus, enciclado a indeterminado, a igreja vem a sua vez, que o povo não se corrompa. Santidade ao Senhor, a santidade ao Senhor, aleluia ao Senhor, mas já vive, profeta, profeta de Jeová, e vai falar com o povo de Jeová, te mandará. A liga ocala, profeta e espalha, a cruz de a terra, tá obrado por Deus, não tem mais, 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 não tem mais. A liga ocala, profeta e espalha, a cruz de a terra, tá obrado por Deus, não tem mais. Aleluia, seu avô era bem conhecido, irmão Andres, não pediu, ouve ele, ouve ele, ouve, amém, irmão Andres, se não está te tocando, eu vou louvar, aleluia, eu quero dizer que com dor, sem dor, você tem que adorar, porta fechada, aberta, tem que adorar, se eu quero o marfim, se eu quero o cheiro, tem que adorar, não quer ir, e não, aleluia, não se enganar, não importa, o segredo é adorar. Aleluia, aplausos da playbag, só fala de milagre, quem já viveu, ela tem lá. Só sabe o que é a providência, quem já teve a providência de Deus. Aleluia, não tem como explicar, só viveu que Deus tem pra tua vida. Aleluia, não tem como explicar, só viveu, é a providência de Deus. Aleluia, não tem como explicar, só viveu que Deus tem pra tua vida. Mostra por Deus, vem aqui no para-do-ro-ré, quer muito saber saber o que é a providência de Deus. Quer muito covid-versamente, o encontrá-lo é sobre cristal de tudo. Aleluia, mas o pai tem como explicar, as pessoas sempre ficaram... No school de lipas, a vida de covid você tem como explicar, se você tem que adorar, Valeu todo appealing, te escolhore o nome daoulder. Caminhar no céu e mais frio no chão E se manda com os pedeçuda Enquanto ele haja uma expulsão, meu Deus De glória, poder e o chão está disposto a restaurar Porque ele é citado, mas sempre já chora E não vai embora, nem quer entender O poder é teu grão e poder não se explica Se glorifica para entender Eu sei que aqui tem glória Glória que é a porta, glória que Deus dá Glória que é melhor, alemanha E quem dá lugar para Deus superar Com toda certeza, hoje o barco vai receber Eu sei que aqui tem glória, isto é poder É indigente, mas só pra viver Com toda certeza, então vai receber Está aquecendo o chão Está a vergonha Porém, deixa Deus a de meu vida Deixa Deus, não tente estragar O que é investigável Porém, deixa Deus Vou dar teu coração Você vai sentir o que é poder Vai viver o poder Ao receber A receber, o chão está disposto a restaurar Mas a igreja chora, não vai embora Tem que entender E o poder é transformar O que não explica É só glorificar Para entender Eu sei que aqui tem glória, isto é poder E é inexplicável, é só pra viver E quem dá lugar para Deus superar Com toda certeza, então vai receber Ele está descendo o chão E está enchendo este mundo Deus está sendo invisível Aleluia Deus está tirando o caro Deus está te curando, irmão Aleluia É inexplicável É inexplicável Mas a igreja chora, pode chorar Na testa, sabe que não é vergonha chorar Pode também chorar Aleluia Sim, glória e pinta para receber Mas sempre aqui tem glória Porque vai Deus Até o fim do ponto E é inexplicável E é só pra viver E quem dá lugar Para o papai operar Com toda certeza Você vai receber Ele está descendo o chão E está enchendo o chão E o chão É só na qualidade O chão É o dia Que é papai Que é o amor de Deus Aleluia Olha não, Juliana Olha não, papai Alguém pode ser Por que você vai todo dia pra igreja Você não cansa de adorar Você fala o que eu tenho pra receber É inexplicável Vale a pena adorar Eu vou na segunda Eu vou na terça Eu vou na porta Eu vou na rica E não desistam Porque o meu renato E vai chegar Aleluia Vou receber mais Dois para todos Oh, Deus Oh, aleluia Quando o médico disse pra mim Mãe, tua filha Não tem jeito Porque ela não tá formada Você vai pra casa Arrastando o frito de oxigênio Eu virava pro canto da parede Com a minha cesárea doendo O peito cheio de leite Pra namentar Mas eu não podia namentar E ali eu falei Mas Deus É minha promessa E o senhor disse Fica Calma Agora Canta 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 Agora Fica Mes Canta Canta E ele veio a minha parede Mesmo a chuva É meio sozinha E eu ali chorava E dizia Deus Não deixei A luz Meu coração É Alimento Ele dizia Eu nunca vi Os luzes Sem ressortar Ouvirá O sorrimento O segredo é esperar Aleluia Basta somente esperar Antes Você vai ver O papai vai fazer É proteger E não vai comer E quando ele sente A sua mão É direção da tua casa É direção da tua família Ele vai de fora É direção do ar Simples Isso Onde A sua Onde Ei Prêmios Três Transa Onde Na sua É Deus Pedalou Não Não Igual Não Encontra O teu O 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 Música Música Aleluia! Sabe o que nós precisamos aprender? O silêncio Deus traiba, o silêncio Deus machuca, o silêncio Deus manda a gente, Deus não fala assim, Deus não fala não, mas no silêncio Deus trabalha, meu Deus já! Música 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 Música